Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao 26º episódio do podcast Trilhas. Lembrando a vocês que estamos já na nossa terceira temporada e este é o segundo episódio da terceira temporada e, como eu disse anteriormente, lembrei vocês, eu vou receber aqui as minhas mentoradas, os meus mentorados, os profissionais que dedicaram aí, depositaram sua confiança no trabalho de mentoria e que hoje aceitaram falar um pouquinho da sua experiência e compartilhar com vocês os benefícios que eles receberam por meio do processo de mentoria e os resultados também que eles atingiram. Então, eu sou Marcela Brito. Se você está assistindo esse podcast pelo nosso canal no YouTube, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e se você entender que esse episódio, que esse conteúdo é importante para outras pessoas, por favor, compartilhe essa boa ideia com outras pessoas para a gente conseguir levar essa informação, esse conteúdo para mais gente e que você consiga também receber valor por meio dele. Se você estiver ouvindo o nosso podcast por alguma plataforma de audição, também comece a seguir a gente no Google Podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, que você possa acompanhar aqui o nosso trabalho por muito tempo. Muito obrigada. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa que, para mim, é muito especial. foi a minha number one, a minha número um, né? A minha mentorada que foi a pessoa que confiou primeiramente no meu trabalho e eu estou muito feliz, muito orgulhosa de trazê-la aqui para vocês conhecerem, para ela contar um pouquinho da trajetória e eu especialmente porque tenho acompanhado, né? Se tornou uma grande amiga, uma irmã na minha vida e eu estou vendo de perto todos os resultados maravilhosos que ela está alcançando, que, claro, não foram da noite para o dia, porque o processo, ele dura um tempo, mas eu, graças a Deus, pude acompanhar e testemunhar todo esse crescimento dela. Imagino que vocês já saibam de quem eu estou falando, para quem acompanha já conhece um pouco. Eu estou falando da Angela Scorsi, minha querida amiga, minha primeira mentorada que está falando também daqui de Brasília. Minha amiga, seja bem-vinda ao nosso podcast, eu quero que você se apresente. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada, minha amiga, obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez podendo compartilhar, né? Essas experiências e esses resultados positivos, que é uma missão sua, né? Então, eu quero poder mostrar às pessoas que vale a pena, como vale a pena uma mentoria personalizada, uma mentoria com carinho, que é com o que você faz o seu trabalho. Obrigada, minha amiga. E eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar, falasse um pouquinho quem é a Angela, o que a Angela faz, o que a Angela já fez. Conta um pouquinho, por favor, a sua trajetória. Então, como você falou, né? Eu acredito que as pessoas, não é que já que nos conhecem no rol, né? A Marcela sabe, eu sou secretária executiva, atuo na área há 25 anos, já fechei com 25 anos. E nessa minha trajetória, chega um momento, né? Que assim, eu já casada, dois filhos, a secretária executiva é uma paixão na minha vida, tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei até hoje, foi através dessa profissão maravilhosa. E mesmo agora, com 25 anos, eu encerrei a parte das empresas, mas eu estou fazendo a parte remota, né? Em casa, e já estou aposentada, inclusive. Mas eu ainda continuo trabalhando, porque é uma paixão. E nesses 25 anos, chega um momento que você quer compartilhar, né? Quer compartilhar o que você sabe. E nessa minha trajetória, a gente participa de comitês, que a gente fica de congresso, seminário. Eu sou uma mulher que adora fazer curso, você sabe, né? E nesse fazer curso, participar desses comitês, seminários e congressos, você faz muito network, e as pessoas vão te falando. Poxa, Angel, você tem que compartilhar isso com a gente, ensinar outras pessoas que estão começando agora. E eu comecei a trilhar, inclusive, lá atrás, quando eu conheci a Marcela, foi uma que plantou a sementinha, para mim, da docência. Claro, a docência, onde eu vou poder expor tudo isso, compartilhar com quem está começando agora. E de lá para cá, eu comecei, né? Isso foi crescendo dentro de mim. Mas eu sou muito crítica comigo mesmo, Marcela, né? Eu sou, assim, uma pessoa que, eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, mas eu me critico muito, eu sou muito, eu gosto das coisas muito perfeitinhas. Não que eu não confie em mim, mas eu gosto de fazer tudo muito certinho. E aí, conversando, a Marcela estava no início já dando as mentorias, eu falei, por que não? Marcela é a referência que tem de professora, de ser humano, de profissional. E aí, ela falou, vamos fazer? Vamos. Por que, Marcela? Porque eu realmente, eu queria ter essa em mente, realmente, eu vou, porque uma coisa... Você querer ser professora, uma coisa você querer ter uma outra profissão, tudo mais, outra coisa você ter o perfil, não é isso? Ou seja, eu posso querer ser qualquer coisa na vida, mas será que eu vou ter o perfil, eu vou conseguir fazer aquilo com uma missão maravilhosa, ou seja, eu vou conseguir passar aquilo com um amor, né? Se eu não tenho o perfil para aquilo. Então, a busca é incessante para uma mentoria, para eu poder virar docente, né? Mas a minha trajetória é isso, e eu estou aqui ainda fazendo a parte do secretariado, e muito feliz, né? Poder estar aqui, justamente, mais uma vez, compartilhando, porque eu sei que há pouco tempo não dá para contar a trajetória toda, né? Mas seria isso. Ai, que linda! É muito gostoso sempre ouvir você contar. A gente sabe que aqui em Brasília e fora também você é muito querida, você já é muito conhecida no nosso meio, meio de secretariado no Brasil. É uma referência, sim, especialmente para as pessoas que estão começando a carreira no secretariado. É uma mentora, né? De fato e de direito, porque agora também já é certificada pela Global Mentoring Busco. E a Ângela, sim, é realmente um exemplo de profissional que eu trago aqui para vocês sempre no podcast, que eu acredito que é um profissional multi-carreira, né? Eu não acredito numa carreira única. Acho que ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai encontrando outras paixões, vai aprendendo a fazer outras coisas, e vai agregando tudo isso na nossa caminhada. A Ângela, sem dúvida, é um exemplo disso. E a Ângela já começou falando um pouquinho, né? Do que eu ia tocar o próximo tema, que é justamente assim, o que motivou. E aí dentro, né? Você já explicou que você queria realmente validar. Você queria entender se você tinha um perfil para esse processo de mudança, para essa nova trajetória que você ia traçar. E aí lembrando, né, gente, que a mentoria, ela se baseia realmente na busca de um mentor que tenha vivência naquilo que eu estou querendo viver, naquilo que eu estou querendo fazer, profissionalmente falando. Na época, né, eu já atuava como docente, a Ângela, inclusive, me acompanhou, né? Foi minha convidada para algumas aulas para poder conversar com os alunos, inclusive. E isso ajudou nessa modelagem, digamos assim, do que ela queria fazer. Então, a Ângela me procurou justamente para uma transição de carreira, que é hoje, eu diria assim, que é a minha especialidade dentro do processo de mentoria. Eu brinco que as pessoas que me procuram me procuram porque querem realmente fazer uma mudança na carreira, querem fazer uma transição. E aí, eu quero te perguntar, Ângela, quais são os benefícios, quais foram os benefícios da mentoria que você observou, que você percebeu nesse processo todo, né? Do início, do meio, do fim, até o acompanhamento que eu tenho feito com você ao longo dos últimos anos. Então, foi uma coisa maravilhosa, porque, como eu falei, então, assim, eu queria realmente validar, né, dentro do propósito, né, se realmente eu tenho um perfil para ser docente, né, para passar esses conhecimentos, né, com pessoas que estão entrando aí agora, porque é uma grande responsabilidade ser professora, né, Marcela, muito mesmo. Então, assim, realmente, o que, o que, quando eu pedi ajuda para a Marcela, realmente, porque, além dela ser, né, um ícone e, assim, uma inspiração de professora e tudo mais, ela fez um trabalho comigo que durou só 10 dias, eu digo assim, que durou só 10 dias por mim, acho que durava todo dia que eu ia encontrar com ela. E, nessa mentoria, ela não só validou com os processos, com as ferramentas maravilhosas e, claro, toda a expertise dela em relação à professora. Então, o que é bacana nessa troca, Marcela, foi que em nenhum momento você disse que ia ser fácil, né, ou seja, ela expõe ali para a gente a realidade e que depende de nós, claro. Então, assim, o que foi bacana porque ela me mostrou os degraus que eu tinha que subir nas metas que eu tinha que cumprir, inclusive, assim, eu assisti a aula, fiz laboratório com ela, mas fiz laboratório com outros professores porque eu tinha que criar uma identidade minha, né, uma coisa minha, ou seja, eu tinha que criar... Eu tenho a Ângela, a marca de pessoal Ângela, mas eu tinha que criar uma Ângela marca de pessoal docente, né? Então, gente, não é tão fácil, mas a mentoria conseguiu me mostrar e eu fui atrás e, como, né, Marcela, não é uma coisa do dia para o outro mesmo, quem me conhece sabe, eu fiz, nós fizemos a mentoria em 2015, não, foi em 2015, né? 2016. 2016. E nessa 2016, 17, 18, ou seja, mais de dois anos, eu fui fazendo tudo o que ela mandou, todas as tarefinhas, ou seja, ah, poxa, demorou tanto. Não, não demorou, porque eu fui me aperfeiçoando, como ela falou, para eu poder... Quando eu fui convidada para dar aula, né, e palestras, eu fui convidada para dar palestras, para dar cursos, e aí entrei na docência, né, em 2019, né, pelo Instituto Monte Odebre, e foi uma coisa fantástica, né? Assim, foi o meu primeiro dia em sala de aula, foi assim, quando eu voltei, lembrei tudo, na sala de tudo que a gente tinha feito, né, as tarefinhas e tudo, eu falei, meu Deus, que bacana, agora eu fico vendo que ela ensina, você tem um quadrinho lá, para poder, de cronograma, e tudo foi acontecendo, e graças a essa mentoria, mas eu corri atrás, né, eu fui, eu me dediquei. Agora, mais benefícios, Marcelo, é que eu posso dizer, dizer a vocês que eu fui procurar uma coisa específica na mentoria, que era exatamente, eu vou conseguir ser uma boa docente, eu tenho perfil, eu tenho didática, só que a mentoria me abriu, assim, uma visão, eu tive uma visão ampla de muitas outras coisas que eu poderia fazer, né, ou seja, além daquilo tudo, a mentoria me abriu, assim, 360 graus de empreendedorismo, justamente aquela parte que eu sempre fui na rotina de vídeo, enfim, o benefício que eu ganhei, Marcelo, em relação, não foi só aquele, quando você finalizou dizendo, você está preparada, Ângela, para dar aula, ponto, não, eu vi que eu ganhei, que eu poderia ir muito mais além de ser uma docente, né, eu poderia ser uma empreendedora, eu fiquei muito mais, me senti muito mais segura em relação a falar, né, me apresentar em público, eu fiquei segura em fazer vídeos, né, Marcelo, você lembra, era bem difícil fazer o vídeo, né, por causa do meu sotaque um pouco, né, eu aprendi, então eu fiquei, os benefícios foram além do que eu esperava, Marcelo, foram além do que eu esperava. Que delícia, tenho certeza que vocês estão adorando, quem está ouvindo aqui o episódio deve estar adorando, porque você falou agora, acho que de um ponto, que é o calcanhar de Aquiles de muitos profissionais, principalmente agora nessa era digital, que as pessoas se projetam realmente na internet, nas redes sociais, e um dos entraves que as pessoas têm é justamente a gravação de vídeos, se colocar diante de uma câmera, poder passar uma mensagem, e é muito gostoso, né, porque eu sempre bato nessa tecla, nas postagens, em todas as mensagens que eu coloco, que na verdade as pessoas não estão interessadas na sua aparência, se você está bonitinho, se você não está, se você está arrumado, o que é importante no vídeo, claro que com o tempo isso melhora, você vai entender um pouquinho melhor de iluminação, de um local, mas assim, no início, quando a gente está realmente com esse desejo de compartilhar o conhecimento, de ajudar outras pessoas, o mais importante é a mensagem, e você abraçou isso com muito carinho, e praticou, né, você foi praticando, você foi desafiando, e você falou também, Angela, de uma coisa, enfim, que é outro ponto a ser chamado a atenção no processo da mentoria, e aí o papel do mentir, né, do mentorado nisso tudo, qual é esse papel do mentorado? É ser autorresponsável, né, ser autorresponsável pelo seu processo, então você falou, mas eu também me dediquei, existe, claro, um contrato que é, muitas vezes ele é, sim, existe um contrato comercial, mas existe aquele contrato que não é escrito, que é um acordo entre as partes, por exemplo, eu como mentora me comprometo a te orientar, compartilhar minha experiência, meu conhecimento, a usar as ferramentas para te ajudar a se desenvolver, e por outro lado, você como mentorado, você como mentir, o que você vai fazer? Você vai sim se dedicar, você vai se dispor a mudar a sua rotina, a colocar novos hábitos aí no seu dia a dia, e isso não é tão simples, e muitas pessoas, né, Angela, acabam não fazendo isso. Tem que ter dedicação, tem que ter dedicação, se não me lembra? Exatamente, e aí a gente pode até atribuir realmente tudo que você fez, e assim, o fato de você ser uma pessoa madura, paciente, porque muitas pessoas vêm também querendo essa fórmula mágica, achando que, não, você vai ter o remédio, né, para a minha doença, então, da noite para o dia eu vou ficar curado, né, vou ter um resultado, e não é assim, a Angela está contando para vocês, a gente começou o processo lá em 2016, e aí, né, ao longo desse tempo a gente foi, eu tenho acompanhado, sempre que nós nos formamos grandes amigas, e eu sempre estou ali junto com ela, acompanhando o processo, ela se apresentou, brilhantemente, depois de uma carreira linda que ela construiu, e aí agora ela tem essas várias carreiras, né, ou seja, é uma pessoa nova, é uma pessoa ainda ativa, e está, assim, totalmente disposta a ir para o trabalho, E aí, nesse sentido, né, Angela, eu queria ali associar realmente agora a questão da dedicação, da autorresponsabilidade, e atribuir isso aos resultados, e aí eu queria que você falasse agora, né, você hoje, vamos, sei lá, acho que você tem três carreiras, né, você é uma assistente remota, uma assistente virtual, você atua como docente, também como mentora, e aí eu queria que você falasse dos resultados práticos, né, pautáveis, que você sentiu nesse tempo. resultados positivos demais, né, Marcela, assim, eu tenho a maior felicidade de dizer para todos vocês que o resultado foi mais do que eu esperado, mais do que eu esperado, então, assim, eu fui em busca da docência, graças a Deus, hoje eu me tornei docente, né, por incrível que pareça, docente é central de aula, docente virtual, né, que é uma nova forma do mato, e aí eu não me deparei, não fiquei tão desesperada que eu já tinha, né, passado pelo crivo, pela aula da Marcela de como, né, me preparar em vídeo, tudo mais, então isso tudo me ajudou, né, o que é outro benefício? Hoje, além, então, assim, de docente, que era meu sonho e eu conquistei, eu hoje também faço parte, né, da equipe do jornal Capital em Foco, não sei se algumas pessoas falam que é um jornal eletrônico voltado para carreiras e profissões, é uma coisa diferente, né, que aconteceu comigo, ou seja, eu sou diretora de administrativo financeiro, mas a parte de empreendedor, né, de empreendedor, ou seja, estou estudando, a gente tem que vir, como a equipe ainda está começando, então a gente é um pouco jornalista, a gente é um pouco redator, né, no caso, faço a parte do empreendedor, tive que, isso me fez aprender, porque eu sou muito ruim, assim, na parte de tecnológica, eu não vou mentir para ninguém, mas eu vou em busca de aprender, né, Marcela, o que é legal é isso, eu não tenho vergonha de falar, mas eu vou aprender, tal, aí fiz mentoria com uma colega sobre como mexer no Instagram, essas mídias sociais para ajudar, nisso tudo, eu fiz também, quando eu, das minhas últimas, quando eu encerrei, né, que eu encerrei a minha carreira no secretariado em empresas foras, eu encerrei no Senado Federal, com muita honra, na parte de cerimonial e protocolo, foi maravilhoso, e lá depois, eu falei assim, não, não quero parar, né, então eu fiz mais um curso de secretariado remoto, que é uma coisa bacana, a gente também, né, e, em 2019, estou trabalhando com uma empresa de fora de Portugal, fazendo assessoria remota, que me levou a outro patamar, né, que eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre mentoring, ou seja, por quê? Porque para eu poder, além de eu poder compartilhar isso tudo com meus alunos, eu poder exatamente fazer essa orientação, né, mais personalizada, porque tem muitos alunos que, tem pessoas que têm um potencial muito grande, né, mas, mas ele vai devagarinho, tem a timidez, tem aquela coisa que vai dando um obstáculo, e aí eu falei assim, eu vou me aventurar nisso sim, então aí eu fiz esse curso de mentoria, que é pela Global Mentoring Group, uma certificação internacional maravilhosa, foram três dias de imersão, assim, desde oito horas até seis horas da tarde, muito gostoso, aprendi, assim, muita coisa, e aí estou colocando em prática, ou seja, te dando mentoria para os profissionais que têm no início de carreira, já fiz uma primeira turminha, estou aí para lançar a segunda agora para dezembro, com novidades, e o que me deixa mais feliz, Marcela, é que eu fiz a primeira turma, né, só que depois eu acompanho eles individual, e aí quando eu recebo o feedback deles, Ângela, aquilo que você me ensinou, aquela dica foi maravilhosa, olha, eu recebi elogio assim, olha, tem uma delas que ela não tinha mexido com o arquivo, eu arrumei, olha, faz arquivo assim, estruturei, ela mandou foto, olha, foi elogiada pela forma como fiz o arquivo, a outra pessoa, ai, Ângela, tive um conflito lá, mas eu lembrei do que você me falou, né, e aí consegui resolver, mas ela, isso não tem preço, porque eu estou compartilhando coisas que eu passei nesses 25 anos, né, de tudo, de cair, de levantar, de alegrias também, por que não, né, de estruturas, de inovação, de inovação dentro da empresa, então tudo isso eu estou podendo passar, e é muito bom quando a pessoa vem e diz assim, olha, Ângela, deu certo, funcionou, isso não tem preço, não serve, então mais que benefício que é a mentoria, olha só, minha vida mudou, a Marcela, eu digo que a minha, a Ângela antes da mentoria com a Marcela é uma, e a Ângela depois da mentoria com a Marcela foi outra, como é muito diferente, você tem me acompanhado, você também, né, você, apesar assim, você pode dizer, ah, eu sou suspeita a falar, mas você, independente de trabalho da mentoria, você é minha amiga particular, então você vê, e olha que nisso tudo, gente, a gente não vai dizer, né, Marcela, existe as dores, existe as coisas, a gente passa por muitas coisas difíceis, ultimamente tem passado por umas coisas difíceis que aconteceu comigo, mas a gente precisa ser forte, precisa passar e começar de novo, mas quando você tem estrutura, quando eu tenho equilíbrio emocional, que é o mais importante hoje, que eu falo, que eu não entendo, acima de tudo, mas é uma crise que você vai concordar comigo, o equilíbrio emocional hoje é a base para você poder, é, seguir em frente, não é? Perfeito, que coisa mais linda, não, eu sou suspeita mesmo, mas eu valido, tudo que você está falando, porque é um processo transformador, principalmente quando a gente se coloca à disposição de participar dessa mudança, de melhorar, de aceitar que a gente pode aprender coisas novas, e você, para mim, acho que é um dos meus melhores e maiores exemplos de mudança, de transformação, e eu fico muito grata, assim, pela confiança, porque hoje nós somos amigas, mas independente disso, é uma grande parceira estratégica de negócio, para quem não sabe, a Ângela também trabalha conosco na event, a gente tem hoje conduzido juntas os processos de treinamento e recrutamento que a event realiza, a gente, esse ano mesmo com a pandemia, a gente teve oportunidades muito importantes e maravilhosas de poder fazer isso, de impactar alguns negócios aqui em Brasília, isso para a gente foi um privilégio enorme, porque a nossa missão realmente na event, e o nosso propósito como profissionais, mentoras e treinadoras, é realmente levar soluções e ajudar as empresas a se desenvolverem, a criarem um ambiente de harmonia, de bem-estar para os empregados, e ter realmente no seu quadro empregados dedicados, que possam fazer valer todo esse investimento, e para a gente sempre foi uma grande alegria, eu estou muito feliz, minha amiga, de estar aqui com você, e assim, eu quero que você agora, a gente já está caminhando, para encerrar nosso episódio de hoje, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, que agora a gente já está nesse clima de fim de ano de novo, de virar esse ano, foi tão difícil para todo mundo, apesar da gente, graças a Deus, ter conseguido superar, mas eu adoeci, você teve um filho que adoeceu com a questão da Covid, mas para, no geral, realmente não foi ano fácil para ninguém, ainda está sendo muito difícil e incerto, ninguém sabe como é que a pandemia vai se desenrolar daqui para frente, a gente tem fé e esperança de que haja, em breve, uma vacina, de que a gente consiga conter a pandemia, para que a gente tenha uma vida, que possa voltar, não ao normal, antigo, mas que a gente retome as nossas atividades, poder encontrar as pessoas de novo, estar mais próximas das pessoas, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui, ouvindo a gente, assistindo a gente, e pensando nessa mudança de ano, muitas pessoas sem perspectiva, o que você indica, o que você gostaria de deixar como uma mensagem final para essa pessoa? Então, agradeço mais uma vez, uma excela oportunidade, de você lembrar de mim, e poder, falar um pouquinho disso tudo, dessa transformação, e o quanto ela é boa na vida da gente, o quanto ela fez bem para mim, e eu tenho certeza que pode fazer bem para outro também. Então, o que eu digo para você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é que, esse ano realmente foi um ano atípico, um ano bem difícil para todos, cada um dentro da sua estrutura, mas que, ano que vem agora pela frente, porque, infelizmente, esse vírus deixou, e está deixando um rastro bem difícil para todos, e ainda, a gente tem que ser realista, e ainda vai deixar um rastro grande no início do ano que vem. Mas, assim, a dica que eu dou é que você, se estruture, não fique desmotivado, vá em busca de ajuda, ou seja, realmente não tenha vergonha de pedir ajuda, ou ajuda profissional, como o da Marcela, de diretoria de carreira, o que você pode dizer assim, porque muita gente perdeu o emprego, e aí isso desestimula, eu acredito, eu ouvi de algumas pessoas, que eu, ah, Angela, acho que não quero mais isso para mim, porque não sei o que, não vou dar conta, não tem espaço para todo mundo, sim, tem, só que você tem que ser diferente, você tem que fazer um diferencial, mais do que nunca agora, o profissional vai ser contratado por um grande diferencial, o primeiro, que é o do equilíbrio emocional, você vai precisar ter o equilíbrio emocional para voltar, para poder se estruturar, para poder encarar esse novo normal, digamos assim, e segundo, muita criatividade, criatividade em inovar tudo na tua profissão, a criatividade para você aprender outras, outras coisas relacionadas, não a sua profissão, mas que você tem que estar interagido, né, e terceiro, exatamente isso, é o conhecimento, gente, conhecimento ninguém tira de você, então vai fazer cursos aí, tem curso de graça na internet, tem uns bons, e tem uns que não são tão bons, mas se você puder investir, invista, invista em uma orientação, no conhecimento, porque essas três coisas vão te fazer, fazer diferente, você vai ser diferente no mercado, e aí sim você vai ter mais chances de ser contratado, né, e quem não quiser ser contratado, então invista, empreenda de uma coisa normal, pesquise um nicho diferente, porque agora, o ano que vem, já está começando algumas pessoas, tem investido justamente por conta da pandemia, algumas coisas diferentes, então é o recado que eu dou, eu quero deixar um abraço bem apertado para todos, não desistam, estudem, sejam motivados, qualquer coisa, eu estou aqui, posso ajudar, Marcelo também, né, a gente só quer ver todo mundo feliz, né, Marcelo, é isso que eu quero. Ai, que mensagem mais linda, perfeito, a gente quer ver mesmo todo mundo bem, a gente acredita que as pessoas podem mudar, podem crescer, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente não para, né, de produzir nossos trabalhos, conteúdos, o jornal Capital em Foco também, do qual a Angela é membro, aí para provar realmente que o nosso grande objetivo é apresentar os talentos das pessoas, acho que a gente precisa falar das coisas boas, e destacar aquilo de melhor que as pessoas estão fazendo, e eu fico muito feliz de poder trazer esses exemplos, de poder trazer você aqui, minha amiga, né, como um exemplo vivo de mudança, transformação, de que a mentoria é, sim, uma ferramenta muito poderosa, e é uma ferramenta que começa na gente, né, eu sempre falo que eu passei por um processo interno para conseguir hoje ajudar outras pessoas, assim como você também, você ajuda tanta gente, já está empatizando a vida, e como você falou, isso é gratificante, não tem preço, e acho que é motivo da nossa grande alegria, muito obrigada por ter estado aqui, viu? É que é agradante. Obrigada. Gente, obrigada você que assistiu até o final, você que ficou aqui, que ouviu também nas plataformas de audição, eu espero que tenha sido de muito valor esse conteúdo para você, e peço novamente que você compartilhe esse episódio com outras pessoas, nos seus grupos de redes de relacionamentos, nas suas redes sociais, porque essas boas ideias precisam ser espalhadas. Um grande beijo, e ó, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!